Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho mais de Blackmagic sobre essa parte de instalar driver, tá? Todo mundo que pega placa, que pega câmera, é mais do que recomendado baixar do site da Blackmagic, o driver específico do seu produto e via USB fazer a instalação e atualização desse driver, desse firmware é muito simples e o que é bacana, se você tem uma câmera, o driver vale para todas as câmeras se você tem um HyperDeck, o driver vale para todos e o procedimento é sempre o mesmo é entrar no site, fazer o download e fazer a conexão via USB, é muito tranquilo eu vou dar um exemplo, eu estou com o HyperDeck Shuttle aqui e vamos fazer o processo completo para ver como que é simples, tá bom? Vamos lá, olha só, estou aqui no site da Blackmagic vou em suporte, dentro do suporte aqui, você já pode navegar aqui para baixo, você já tem aqui os últimos downloads e vamos procurar o driver da HyperDeck, eu estou aqui com a HyperDeck, já está conectada via USB com o computador, tá bom? Está aqui na força, já está conectada via USB, então vou fazer o download e fazer aí o processo de instalação desse driver, tá bom? Você liga no botãozinho aqui do outro lado, deixa eu mostrar aqui, tá? Ligou aqui SWEETER ATM, para quem tem, já está na versão 6.9, muito bacana aí, ela já está com essa versão aqui para quem tem ATM, já tem no Multiview, o VUzinho, já tem o controle do HyperDeck Studio, né? Então é bastante interessante fazer essa atualização Conversores, Video Assist, não, HyperDeck 4.4.3, ok? Ah, HyperDeck 4.4.3, para Mac e para Windows, vamos fazer esse download aqui Instalar o download, colocar USB e executar, simples, tá bom? Vamos lá, colocando aqui, fazendo, você tem aqui, se quiser se cadastrar no site, se não, download only, tá? E já vai ter acesso ao seu driver, vamos lá Fazer o download e instalar Vai vir aqui, a gente vai descompactar e executar, certo? Olha, esse é o softwarezinho, tá? 4.4.3, você vai vir aqui, vamos executar, vamos executar Instalação, próxima, você vem aqui, vai para o próximo, aceita o contratinho de licença, vai para o próximo e manda instalar Vamos procurar todas as aplicações, Blackmagic Design, ó, já está aqui, Blackmagic HyperDeck Utilities Já identificou que tem um HyperDeck Shuttle 2, ok? Você simplesmente vem aqui, só vamos configurar como é que nós vamos gravar Vamos gravar em ProRes HQ, vamos gravar em Ancompress 10 bits ProRes HQ é o que eu normalmente utilizo Dou um save E estou prontinho para usar o software da O HyperDeck aqui na nossa Simples assim Basta fazer o download e instalar o USB Lembrando, vale para câmeras, vale para os átems, vale para todos os produtos da Blackmagic Assim que você tira esse produto da caixa, é conveniente, apesar de ele já vir com o CD do driver É conveniente você fazer o download conforme nós mencionamos e instalar Sempre é interessante estar com as versões mais atualizadas, tá bom? Continua ligado e vamos postar mais dicas Blackmagic para vocês, ok? Até a próxima! Tchau